Diga aí meu povo, meus queridos e minhas queridas, essa é a aula número 2 da segunda unidade sobre função polinomial do primeiro grau, certo? Vocês muito provavelmente já viram essa função do primeiro grau, mas não com esse nome, sim como função afim. Se for com a professora Larissa, com certeza viram essa função afim. E por que estudar mais uma vez nessa função? Esse é o capítulo 1 do módulo 2 de vocês. Então, a gente estuda mais uma vez a função afim, porque se você compreende todos esses conceitos de função afim, para chegar nas outras funções que nós iremos trabalhar, que na verdade é o nosso foco, já fica muito mais fácil. Só você vê a particularidade de cada uma dessas funções, mas você pode simplesmente aplicar esses conceitos. Então, como a função afim é de mais fácil entendimento, vocês veem lá, veem aquela questão de como é que funciona a função afim, vocês veem também no nono ano a função quadrática. Então, quando chegar aqui, a gente dá só uma passadinha para ficar bem mais fácil para quando a gente for falar dessas outras funções. Então, a função afim, vai lembrando aí, é toda a função do primeiro grau, do tipo f de x igual a ax mais b, sempre dessa forma aqui, e esse a e b são números reais, pertencente a r, e a diferente de zero, porque se você colocar a igual a zero, essa parte aqui do x, a variável vai sumir e vai ficar só o b, ou seja, vai ficar só uma constante, então não vai ser uma função afim. Por isso que na função afim tem essa restrição com a diferente de zero. Então, é do primeiro grau, porque o expoente da variável aqui, do x aqui, é 1. Lembra? Quando for 2, 3, você precisa escrever, mas quando é 1, não precisa. Por isso que a gente chama do primeiro grau. Tá bom? Exemplos, né? Exemplos aqui de funções dessa forma, ax mais b, a, 3 e b, menos 1. Nesse caso aqui, a, 1 e b, 0. O b pode ser 0, não tem problema, a restrição é só para o a. Como esse outro exemplo aqui, o a, menos 12 e o b, 0 também. Aqui, a, 2 terços e o b, 7 nonos. Exemplos de funções dessa forma, função afim. Esses exemplos aqui, são exemplos de funções que não são dessa forma. Você pode ver aqui, ó, ax mais b. Essa forma aqui, você não tem esse termo aqui, ax. Ou seja, aqui é o a, 0. Só tem um b, é uma constante. Aqui é grau 2, não é do primeiro grau. Grau menos 1, aqui também é menos 1, se for arrumar isso aqui. Certo? Então, essas aqui, funções dessa forma, essas daqui não são. Tá bom? Funções também, mas não são funções afim. Esse é um caso particular aqui, ó. Quando aparecer lá função identidade, você já sabe que é dessa forma aqui. f de x igual a x, ou y igual a x, né? Tanto faz. O a é 1, lembra? Quando não tem, não aparece aqui, né? Que não tem aqui, não aparece, é 1 aqui. E o b, 0. Essa é chamada de função identidade. Esse também tem um nome específico, função linear. Aqui o b também é 0, mas o a pode ser qualquer coisa aqui, ó. Essa função linear, certo? B igual a 0. O a aqui, não importa o valor. Claro, tem que ser diferente de 0, mas... Estando dessa forma, com o b igual a 0, nós chamamos de função linear. Essa também é uma função que sempre aparece aqui nesse meio aqui, né? Quando a gente está falando de função afim, de vez em quando ela aparece, mas não é uma função afim, né? É uma função, a gente chama de função constante. Fica só a constante b aqui, tá bom? Então, para vocês lembrarem dos termos também, tem nomes, né? Esse a e esse b. Esse a é chamado de coeficiente angular da função, que vai medir o grau de inclinação da reta, né? Não é o ângulo de inclinação. Esse aqui não vai medir o ângulo de inclinação. Mas esse angular vem realmente de ângulo. Mas esse a aqui seria a tangente do ângulo de inclinação, certo? O a é a inclinação e o alfa aqui, né? É o ângulo de inclinação. Isso aqui vocês vão ver depois. Mas eu sei como já são do primeiro ano, né? Então a gente precisa ir adiantando essas coisas, vocês vendo coisas novas. Porque caso não tenham visto ainda, esse a aqui, ó. O mesmo a que está aqui é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Lembra que o gráfico da função afim é uma reta. Então você já vai pensando nisso. Ou, se você não trabalhar com o ângulo aqui, você pode encontrar também esse a, caso não tenha. Dessa forma, às vezes aparece isso, né? Delta y, delta x. Vocês já estão familiarizados com esse delta aqui, que é variação. Variação do y, variação do x. Então você pega dois pontos que pertencem a essa reta aí, a esse gráfico, né? Você pega o y de um menos o y do outro, divide por o x de um menos o x do outro e você encontra também esse a, certo? Mais para frente nós vamos ver isso. Vocês vão ver isso quando estudarem a equação da reta, mas vocês já dão para saber isso aí também, tá certo? E o b é chamado de coeficiente linear. É onde a reta corta o eixo y. A gente coloca a corta aqui entre aspas, né? Porque é um termo mais informal, né? A interseção da reta com o eixo y, né? Mas para vocês saberem que, onde corta ali o eixo y. O gráfico da função, primeiro nós vamos ver aqui essa questão de crescente e decrescente. Vimos já quando falamos lá das noções de função, né? Da primeira aula dessa segunda unidade. Quando esse a aqui é positivo ali na função, ó. Tá vendo aquele a? Positivo, maior que zero, a função é crescente. Só um exemplinho aqui, ó. Essa função 2x mais 4. Então, a é 2 e b é 4. Coeficiente angular 2, coeficiente linear 4. Como a é maior que zero, né? Então, a função é crescente. Só isso aí por enquanto. E a função é decrescente quando a é menor que zero. Aparece dessa forma aqui a função é decrescente. Um exemplo é esse daqui, ó. Menos 3x mais 1. Então, o a é menos 3 e o b é 1. A, coeficiente angular, e o b, coeficiente linear. Como o a é menor que zero, né? Negativo. A função é decrescente. Dessa forma aqui. Então, só para fixar essa parte que nós já falamos até o momento. E lembrando também o que falamos na outra aula, né? O domínio dessa função, números reais. A imagem também, né? Conjunto dos números reais. Coeficiente angular. O contradomínio também. Lembra quando nós falamos de função, função real é a função de R em R. Então, o domínio R e o contradomínio R também. Coeficiente angular, né? Dessa é o A. Coeficiente linear é o B. Para ficar bem fixado aí. E a função afim é crescente quando o A é maior que zero. Decrescente quando o A é menor que zero. Não esquece mais disso. Raiz da função. Ou zero da função, né? Raiz, assim mesmo, no singular, porque só é uma. Função afim é uma função do primeiro grau. Então, só tem uma raiz ou um zero, né? É o valor que se atribui a x, que faz f de x igual a zero. Ou seja, o valor que corta, ou corta de novo, agora o eixo x. Mas nós vamos ver se no gráfico vai ficar muito mais fácil. Então, na função afim, você coloca aqui, ó, f de x. No lugar do f de x, você coloca zero. Então, fica desse jeito. Então, não aconselho vocês a lembrarem, ficarem lembrando disso aqui, ó. Ah, tem uma fórmula, né? Para fazer, não. Lembra o quê? Como é que eu faço? Coloco igual a zero. Como assim? Determinar o zero dessa função aqui, ó. f de x igual a menos 2, igual a 2x menos 10. Então, 2x menos 10. Como é que faz? Coloca isso aqui, 2x menos 10 igual a zero. Então, não precisa ficar lembrando isso aqui. Se lembra, é bom que adianta um pouquinho, mas vai dar isso aqui mesmo, ó. 2x menos 10 igual a zero. 2x igual a 10. x igual a 10 dividido por 2. x igual a 5. Ou seja, quando nós fizermos o gráfico dessa função, ela vai cortar ali, tocar o eixo x no 5. Tá certo? E aí vai. Vamos pegar os exemplos aqui. Fica mais fácil. Se essa função f de x igual a 2x mais 4. Então, o a é 2x, o a é 2 e o b é 4. Então, o coeficiente angular é 2, coeficiente linear é 4. Como o a aqui, o coeficiente angular é positivo, a função é crescente. E a raiz da função, você coloca como, lembra aí, 2x mais 4 igual a zero. Se você resolver aí, vai dar o zero da função menos 2, né? Você acha ali menos 2. x igual a menos 2. E no gráfico, então, o zero da função, como nós falamos no slide anterior ali, é onde a reta aqui, o gráfico toca o eixo x. E esse coeficiente linear, o b aqui, é onde o gráfico toca o eixo y. Então, só com esses dois pontos, já dava você esboçar esse gráfico. Nem precisava fazer essa tabelinha, mas também é bom você saber disso. E caso você necessite de outros pontos aqui no gráfico, você sabe fazer também. Você pode atribuir valores para x e encontrar valores correspondentes aqui em y. Por exemplo, esse daqui não precisava fazer, mas você pode colocar aqui, no lugar do x, você coloca menos 2. Então, fica 2 vezes menos 2, dá menos 4. Menos 4, mais 4, zero. Se você colocar o menos 1 aqui, 2 vezes menos 1. Então, aqui fica menos 2, mais 4, 2. E aí vai, né? O zero aqui, ó, 2 vezes zero, dá zero. Então, sobra 4, certo? E aí vai, você vai fazendo e vai colocando aqui, ó, os pontos menos 1 e 2, ó, menos 1 e 2. Aqui você já sabe, né? 1 e 6, tá aqui, ó, zero e 4. Menos 2 e zero, tá aqui, ó, os pontos marcando aqui. E, claro, só com aqueles dois pontos vocês já conseguiriam esboçar o gráfico. Se necessitar, você pode fazer isso aqui ou se for solicitado, você pode fazer a taberninha e marcar alguns outros pontos. Um outro exemplo de uma função, é, nesse caso aqui, ó, uma função decrescente, né? Porque o coeficiente angular aqui, ó, ou o a é menos 1, né? É negativo. Então, a função é decrescente e o b aqui é 3, coeficiente linear. Como é que eu acho a raiz dessa função? Eu coloco isso aqui, ó, menos x mais 3 igual a zero. Então, não precisa lembrar de fórmula b e tal, aquela coisa toda, não. Você, resolvendo isso aqui, é menos x mais 3 igual a zero, você vai achar x igual a 3, que é o zero da função, a raiz da função. Então, a, o gráfico aqui toca o eixo x em 3 e o eixo y também em 3 e é decrescente. Então, ela vai descendo aqui, né? Então, ó, só com esse ponto aqui, o 3, que você já sabia, 3 e 0 e esse aqui 0 e 3, você já conseguiria fazer o gráfico. Claro que, se tiver mais pontos, fica mais fácil, né? E coloca, se precisar esboçar esse gráfico aí no caderno, onde for, faz os pontos certinhos nessas distâncias aqui, porque eu sei que muitos de vocês faziam meio tortinho aqui, e aí a reta virava uma curva, assim, você ia com a reta aqui, é para passar por cima do ponto, você dava uma roubadinha aqui, assim, né? Mas faz o negócio direitinho, que é o gráfico, é uma reta, né? Você fazer o esboço desse gráfico, você faz desse jeito. Certo? E o estudo do sinal da função, como é que a gente faz isso? Vamos ver para os dois casos, quando a função é crescente e quando a função é decrescente. Nesse caso aqui, ó, a maior que zero é uma função crescente. Então, observe esse gráfico aqui, ó. Você lembra que o x é positivo aqui para a direita e negativo para a esquerda. E o y é positivo para cima e negativo para baixo. É isso que a gente vai olhar aqui, no caso, o valor do y. Então, x igual a 2 aqui, ó, aqui, ó, a raiz dessa função aqui, a gente já sabe disso, né? Não sabe nem qual é a função, mas a gente sabe que a raiz dessa função é 2 aqui, ó, x igual a 2. Está aqui, nesse ponto aqui. Como é que a gente faz esse estudo? A gente sabe que daqui para cima, né, o y é positivo. Daqui para baixo, o y é negativo, então fica desse jeito, ó. Positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo. Ou seja, quando é que os valores de y não são positivos, quando o x for maior que 2 aqui, ó, está vindo aqui, maior que 2, positivo. Quando é que o y é negativo? Quando os valores forem menores que 2. Assim que a gente faz o estudo do sinal da função. Aqui, olhando a função decrescente, você faz do mesmo jeito, coloca lá, ó, e vai pensar o seguinte, dá o mesmo jeito. Quando é para cima, é positivo, e para baixo, é negativo. O que é que vai mudar? Só na hora de escrever aqui, é porque os valores são positivos para x menor que 2. E são negativos para quê? Para x maior que 2. Só isso. Certo? Assim que você faz esse estudo do sinal. Vamos fazer alguns estudos ainda aqui, então vai ficar ainda mais claro para vocês. Aqui nós vamos falar de inequação no primeiro grau. Lembra de inequação? Não é que vocês resolviam lá, né? quando vocês faziam ao invés da igualdade, que tinha uma equação, tinha esses sinais aqui, que é a desigualdade, né? Maior, menor, maior, igual, ou menor, ou igual. Dessa forma, né? Que vocês já sabem resolver. Resolve basicamente como se fosse uma equação mesmo, naquele estilo, né? 3x menos 12 maior que 0, fica 3x maior que 12, x maior que 12 dividido por 3, x maior que 4. Então, a resposta dessa inequação, x maior que 4. A equação tem apenas uma resposta, a inequação não. A inequação são infinitas respostas, infinitas soluções aqui, porque qualquer x maior que 4 é a solução aqui para ela. Você pode testar aqui, qualquer valor que você pegar aqui maior que 4 vai dar maior que 0, que é o que está aqui. Por exemplo, se você pegar 5, 3x5, 15, 15 menos 12 dá 3, 3 é maior que 0. Se você pega um valor menor que 4, não vai dar maior que 0. Se você pega um valor igual a 4, vai dar igual a 0. Então, também não é solução, porque aqui está pedindo maior que 0, certo? Essas são as particularidades da inequação, as diferenças entre a equação. Uma diferença também que a gente tem que observar bastante quando nós falamos de inequação é a seguinte. Vamos pegar esse exemplo aqui, menos 3x mais 15 maior que 0. Aí você resolve, vai fazendo aqui, menos 3x maior que menos 15, fazendo daquele mesmo jeito, como se fosse uma equação. A diferença é essa aqui. Quando você, se você multiplicar essa equação aqui por um valor positivo, essa desigualdade continua do mesmo jeito. Se você multiplicar essa desigualdade aqui por um valor negativo, que é o exemplo que nós vamos fazer aqui, se a gente multiplicar isso aqui por menos 1 para colocar esses sinais aqui positivos, essa desigualdade muda de lugar. Então, ficaria assim, aqui ia ficar positivo, 3x menor que 15. Que essas coisas você não se preocupa quando você está fazendo uma equação. Na equação, se tivesse a igualdade aqui, você já poderia passar por esse passo aqui sem nem se preocupar, porque a igualdade, então tanto faz. Quando é uma desigualdade, se você faz isso, troca aqui, a era maior fica menor. Essa é uma diferença muito grande também do que acontece com a equação. Você tem que tomar cuidado, porque na equação é tudo igualdade mesmo, quando você pensa como se fosse uma balança, você pode fazer o que você quiser, que não precisa se preocupar com a igualdade ali, né? E a desigualdade não, você tem que se tomar cuidado. Então, ficaria x igual a 15, x menor que 15 dividido por 3, então, x menor que 5. Então, qualquer valor aqui, ó, menor que 5 é a solução dessa inequação. Mas, estou falando de função, por que entrou esse negócio de inequação agora aqui? Porque nós podemos resolver inequação no primeiro grau pensando em uma função. Por exemplo, aqui, ó, 3x menos 12 maior que zero. Nós podemos analisar aquela função ali, f de x igual a 3x menos 12, é o que tem aqui, ó. E fazer o estudo do sinal dessa função, você resolve também essa inequação, resolvendo, esse caso aqui, resolvendo a inequação do primeiro grau, fazendo o estudo daquela função. Como é que você faz o estudo da função, do sinal da função? Você encontra a raiz dessa função, ou o zero da função. como é que faz o zero dessa função? 3x menos 12 igual a zero, né? Ah, então, 3x igual a 12, x igual a 12, dividido por 3x igual a 4. Como é que faz o estudo? Lembra lá, ó. O 4, que está ali, onde toca no eixo aqui, x, então, aqui, para cima é positivo, para baixo, negativo, né? Por que está assim? Porque é uma função crescente, né? Então, fica desse jeito. Então, para os valores maiores que 4, y positivo. Para os valores menores que 4, y negativo. E como é que eu vou saber qual é a solução? Só é você olhar aqui para a inequação. A inequação é 3x menos 12 maior que zero. Então, qual é o lugar que tem maior que zero? Ou seja, onde é positivo é daqui para cá. Ou seja, valores que estão acima do eixo x aqui, né? Ou, simplesmente, a resposta aqui é x, os valores para x aqui são maiores que 4. Se aqui tivesse o contrário, 3x menos 12 menor que zero, como é que você ia resolver? A solução dessa inequação seria x menor que 4. Porque valores que são menores que zero. Assim, você resolve essa inequação. E também é útil para a gente falar de inequação aqui, falando de função, porque você pode pensar isso aqui, inequação produto e inequação quociente. como um exemplo aqui, se você olha para aqui, 2x mais 6 vezes menos 3x mais 12 maior que zero. Então, se você está mais atento aí, você sabe, se você fizer essa multiplicação aqui, você vai encontrar uma inequação do segundo grau. Mas você pode resolver essa inequação pensando separadamente aqui, em duas funções do primeiro grau aqui. Duas funções afins. Certo? Então, pode aparecer dessa forma aqui. Duas funções, uma f de x e a outra g de x. A gente chama assim f e g de x só para dizer que são funções diferentes ali. Pode aparecer maior que zero, pode ser maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, maior que zero, menor que zero. são esses casos que podem aparecer e como está a inequação produto e a inequação quociente, pode ser tanto o produto de duas funções como o quociente de duas funções que nós vamos analisar também. Em todos esses casos aqui, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o estudo da função, do sinal de cada função separada, de uma e da outra, seja o produto, seja o quociente e encontrar a interseção das duas funções. Nós vamos ver como é que a gente faz isso. e encontrar o conjunto de solução que vai variar de acordo com cada caso. Você tem que olhar se é maior que zero, se é menor que zero, se é maior ou igual, se é menor ou igual para resolver isso. Então, vamos lá. Vamos pegar aquela mesma situação e fazer, no caso aqui, uma inequação produto. Depois, a gente faz a inequação quociente. Então, o que nós falamos, analisa aqui, faz o estudo do sinal de cada função separada. Então, vamos pegar uma função aqui, eu chamei de y1 para diferenciar. Então, vamos lá. 2x mais 6. Essa primeira função aqui. Então, como é que eu faço o estudo da função? Eu acho a raiz da função. Como é que eu acho a raiz da função? Coloco ela aqui, essa expressão aqui, igual a zero. Então, 2x é igual a menos 6, x igual a menos 3. Então, está aqui. Como é que eu faço o estudo? Menos 3 aqui, onde toca o eixo x, positivo, negativo. Está bom? Então, para qualquer valor aqui, maior que menos 3, positivo. Para qualquer valor aqui, menor que menos 3, vai ser negativo. Está feito o estudo do sinal dessa função. Vamos fazer da outra. Do mesmo jeito, você coloca aqui uma outra função. Para achar a raiz, coloco igual a zero, menos 3x igual a menos 12, x igual a 4. Então, essa, lembrando, essa é uma função crescente, o a aqui, positivo, e essa é uma função decrescente, por isso que aparece desse jeito. Então, acima aqui, positivo, e acima, negativo. Ou seja, para os valores maiores que 4, a função aqui, negativa, e para os valores menores que 4, o y aqui, positivo. Certo? Então, só você escrever isso aqui, assim, desse jeito que está escrito aqui, fica muito mais fácil. Espero que vocês lembrem já, que certamente vocês já fizeram isso. Você fazer esse estudo aqui, por exemplo, essa y1 é essa, e y2 é essa daqui. y1 vezes y2 é justamente a que a gente está querendo encontrar. Então, vamos ver aqui, a1, então, menos 3, essa a1 aqui, menos 3. Para os valores maiores que menos 3, positivo, então, eu coloco aqui o positivo. Para os valores menores que menos 3, negativo. Pronto. Vou para 2, 4 aqui, para os valores maiores que 4, essa função, ó, o y aqui, negativo. Valores maiores que 4, y negativo. Para os valores menores que 4, y positivo. está escrito aqui. Aí, como é que eu acho o produto? Como é que você faz o produto? Menos por mais, menos. Mais por mais, mais. Mais por menos, menos. Está aqui. E por que está aqui, vermelhinho aqui, dando como uma solução essa parte? Aí, você pensa, aqui, negativo, aqui positivo, aqui negativo. Olha para a nossa inequação aqui, está aqui, maior que zero. Onde é aqui, que é maior que zero? É justamente aqui, nesse intervalo, entre menos 3 e 4. Então, a solução dessa inequação, menos 3, né? O x aqui, entre menos 3 e 4, maior que menos 3, e menor que 4. Está bom? Não é maior ou igual, nem menor ou igual, porque aqui, é maior que zero, não é maior ou igual a zero também. Senão, a gente teria que colocar o maior ou igual aqui. Está respondida a nossa inequação, produto. E se fosse na equação quociente, como é que a gente faria? Tem um exemplo aqui, x mais 1, sobre 2x menos 1, menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero. Então, faz o estudo normal, de cada uma separada. A1 aqui, x mais 1. Como é que eu faço? A raiz, coloco igual a zero. Então, x é menos 1. Então, como o a é 1 aqui, é positivo, a função é crescente. Então, aparece desse jeito. Acima do x aqui, é positivo, abaixo, negativo. Então, para valores maiores que menos 1, x positivo, o y positivo. Para valores menores, que menos 1 aqui, o y negativo. Pronto. aí vai para a outra, também crescente, o valor maior que zero, o a é 2. Então, crescente também. Então, acima aqui, positivo, abaixo, negativo. Então, valores maiores que 1, sobre 2 aqui, para x, o y, positivo. Para valores de x aqui, menores que menos 1, sobre 2, ou y negativo. Então, faz daquele mesmo jeito. Então, você coloca aqui, a y1, que está aqui, quando é maior que menos 1, positivo, quando é menor, negativo. y, 2. Aí, você olha aqui, para 1 sobre 2 aqui, ou 0,5, como você queira pensar. Maiores que ele aqui, é positivo, menores, negativo. Está escrito aqui. e a solução, de novo, está aqui no meio. Mas, agora, você pensa, menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Mais por mais, mais. Por que pegou essa parte aqui agora, e não essa daqui, que está positiva? Porque aqui, a inequação é menor, ou igual a 0. Onde é que está menor, ou igual a 0 aqui? Nessa parte. E se você observar, uma outra coisa também, então, está aqui a solução. Outra coisa, é que a bolinha fechada. Por que essa bolinha, está fechada aqui? Porque, olha, é menor, ou igual a 0. Então, se você faz isso, está dizendo que está incluído também, os valores de x, em que, isso aqui, dá 0. Então, por isso que, está a bolinha fechada. Nesse, nesse caso aqui. Menos, então, x, é maior, ou, igual a menos 1, e menor que 1 sobre 2. Aí, você pode estar se perguntando, então, por que, que eu daqui também não é, não está aqui, fechada, já que é menor ou igual para a daqui também. Aí, você tem que observar uma coisinha, um detalhe, que, tem muita gente que não observa. Se você tem isso aqui, isso aqui está no denominador. No denominador, em qualquer fração que você tem aí, o denominador não pode ser 0, não é? Então, isso aqui não pode zerar. Se você coloca 1 sobre 2 aqui, que é, no caso, a raiz, dessa função aqui, 2x, menos 1, vai zerar essa parte. Então, no denominador, não pode ficar 0. Então, por isso que, nesse caso, mesmo tendo menor ou igual aqui, aí, você tem que observar, tomar muito cuidado, quando for, em equação quociente, ou uma equação que tenha um quociente aqui, ou seja lá o que for, que tenha, esse, esse denominador, um denominador aqui, que tenha uma fração, para esse denominador não se anular, porque, isso não pode. Vocês já, já viram isso várias vezes. Então, por isso, que mesmo tendo menor ou igual, esse daqui está com a bolinha aberta, porque ele não pode entrar aqui. Se ele entra, isso aqui vai se anular, então, vai causar problema, uma indeterminação ali, com, o denominador, igual a 0. Ok? Então, está resolvido. Então, você pega essa parte aqui, beleza? Por isso que, coloquei ali até para, para destacar, que não pode ser, 1 sobre 2, porque vai dar um denominador da fração, igual a 0. Então, era isso. Função afim, tem outras coisas, alguns detalhezinhos de função, que, talvez vocês, é, encontrem, mais à frente, a gente pode ver. E, são muitos, muitos, muitos exercícios, questão de vestibular, questão do Enem aí, envolvendo somente função afim. Então, tem gente que menospreza, para que eu estou estudando isso? Eu já estudei no ano passado. Vocês precisam estudar as coisas que são mais importantes, mesmo que vocês já viram. Então, vocês, o principal agora, viu esse assunto, entendeu? Antes de passar para as outras funções, resolve questões. Quem tem o modo, o modo tem muitas questões de função afim. Quem não tem o modo, tem muitos livros aí, vocês podem encontrar livros didáticos aí, gratuitos, é, que são, é, que tem muita questão de função afim. Quem está tendo acesso à internet, mais fácil aí, se você der uma pesquisada, bem rápida, vai aparecer muitas questões. Então, resolve questões, porque, isso que você vai exercitando, vocês, vocês vão criando uma maturidade maior, e vão vendo como é que essas questões aparecem, né? Mais ou menos, como é que elas aparecem no, nessas provas que vocês vão encontrar, para, por aí, daí para frente, né? Principalmente, que é o foco de, da maioria, que é fazer o Enem, para entrar em uma universidade. Certo? Qualquer coisa, estou à disposição. Próxima aula já está, preparada, só vou terminar a gravação aqui, que é a função quadrática, que também, vocês, vocês já viram no, no ano, a gente dá uma passada rápida, se tiver alguma dúvida, a gente tira, para chegar na, no foco, que é a função exponencial, que é o último capítulo, desse módulo 2. Valeu? Obrigado, e, até a próxima.